E vai assim comigo lá no armazém, é? Sim, tem que marcar território. É um bonitinho que não pode ficar sozinho. Eu só vou pegar um limpador de sapato pra eu limpar meu sapato lá no armazém, hein? Ou melhor jeito, eu vou lá. Me deixar voltar. Eu vou lá. Eu não gosto não de mulher assim, não. Fica no meu pé, não, viu? Não gosto não. Quero ir sozinha pros cantos. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Sabe essa mão? Vem aqui, filha. Te faz só um mingar. Fica com brincadeira aí na frente do seu seguidor, viu? Que em casa, mama, chega aqui e chora nesse peitão aqui. Inclusive, tá toda menstruada, tá meio inchada. Mas deixa eu falar pra você, eu não quero. Eu não quero que mulher fique no meu pé não. Eu tô indo comprar um negócio ali no armazém. Não, sério. Eu não sou mulher, eu sou menina. Eu sou menor de idade, entendeu? Então eu não sou mulher, então eu posso. E é? E fala embaixo. Fala embaixo. Senão pega esse carro bem que... É, eu vou dar uma parada aqui. Mariga! Então a gente tem que ter uma conversa séria. Que eu não gosto não de relacionamento tóxico assim não. E tu tem que gostar de alguma coisa? Primeiramente, tu que é o tóxico aqui. Eu. Tu que me obriga a escovar o dente, a banhar. Quem que é o tóxico aqui? Tóxicos. 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 Como é? Tóxico. Mas não é assim não. Você tem que entender que não precisa o tempo todo. Cala a boca. Bom, já falei mil vezes. Então onde tu for, eu vou. Onde tu for, eu vou atrás. Porque tu gosta de coisa atrás. Por que você gosta só de homem comprometido e não solteiro? Porque é um cara casado, ele já tem compromisso, tem um trabalho dele. E homem solteiro só dá trabalho pra pessoa. Só vive em festa. Entendeu? Eu some aí, fica na gaia e pronto. Por isso que eu pego homem casado. Pego, porque eu não fico. Eu pego e devolvo. Entendeu? Aí eu faço isso. E tu acha certo isso? Não tem um que querer achar certo, não. Eu só faço assim pra eles. Eles dizem, ó, vem. Dou um chazinho de jasminho aqui, ó. E ela vai ficar mesmo com o meu sapato, é? O que é? Amor, lembrei de você, moço. Por quê? O seu... Lucas. O quê? O seu arro. E essa filha da peste veio fazer compras comigo mesmo assim, olha. O que foi? Quero beijar você aqui. Aqui? Bora, compreender o meu de tijolo. Mulher. Eita. Ai! Ai, Leuris! Leuris, tu escutou? Fechou a porta aqui. Não! Não! Foi o quê? Uhum. O que foi? Queto. É doido. Arroia, cheiro até. É que eu não fumei nada. O feitiço foi o quê? O feitiço... O feitiço... O feitiço... O feitiço... O feitiço foi o que o feitiçou. Gente, eu tô rindo demais, velho. O Jujuba desgraçada. Amanhã ela vai estar como? Amanhã nos stories? Vora, glora, 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 glora. Obrigado.